Oi, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer um porta-papel higiênico com dois rolos, tá? Esse daqui, ó, que eu já fiz no canal, é com rolo só, e agora eu vou fazer com dois, tá? É o mesmo jeito desse, mas com dois rolos. Vocês vão precisar de dois, eu peguei com jeans, tá? Porque eu acho, assim, mais prático pra mim fazer com jeans. Peguei dois pedaços de jeans, 15 por 42, tá? Ó, dois pedaços. Aí, o que que a gente vai fazer? Vai emendar ele, vou emendar. Primeiro, eu vou passar a costura aqui, ó, tá? Vocês podem ver, ele tá, ó, assim. Então, eu vou passar aqui, depois eu vou virar, ele vai tá costuradinho aqui, depois eu vou virar, vai tá costurado, né? E daí, eu viro aqui, ó, e passo mais uma costura aqui, tá? Vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Então, eu vou passar aqui. Esse fio aqui depois vocês tiram, tá? Mas olha só, fica um bom acabamento. Tanto de um lado como do outro, ó. Isso aqui a gente deixa pra tirar no final, ó. Aí você dobra certinho no meio. O que você vai fazer? Vai precisar de viés ou qualquer outra coisa que você tiver, tá? Tirinha. Aí você vai passar o viés aqui, ó. Só dobrar. E passar em volta, todinho, dos dois lados, tá? Tanto de um lado como do outro até no final. Então, vou passar e já trago pra vocês verem. Tchau. Tchau. Amém. 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 A gente coloquei, ó, do lado do outro, tá? O viés. Daí, eu medi aqui 20 centímetros, tá? E vou costurar. Ó. 20. 20. Daí, passei o coiso aqui pra ficar certinho, né? Pra não ficar torto. E peguei um pedacinho de viés aqui, ó, que eu vou botar aqui em cima. Juntar as duas partes aqui, ó. Então, eu vou fazer a costura aqui e aqui no meio, tá? Dobra aqui, né? Dobra a pontinha, tá? Pra poder fazer bem o acabamento. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vou colocar um lacinho aqui. Vou colocar um coração, talvez, aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. 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 Vamos lá.